A capitalização, portanto, para essas duas formas de previdência, fechada e aberta, funciona exatamente da mesma forma. De que modo funciona? Essas massas de dinheiro, elas contratam um fundo de pensão, por exemplo, a Previ, a Petros, que são os maiores fundos do Brasil. Fundos de pensão. Os trabalhadores e trabalhadoras do Banco do Brasil, a Previ, dos trabalhadores e trabalhadoras da Petrobras, a Petros, dos trabalhadores e trabalhadoras da Caixa Econômica, a FUNCEF. Contratam, acumulam uma massa de dinheiro e contratam bancos, contratam corretoras ou podem instalar dentro dos seus próprios fundos de pensão equipes que vão cuidar dos investimentos. Frequentemente, os fundos de pensão têm equipes profissionais que cuidam dos investimentos e essas equipes veem se a proposta dos bancos e das corretoras são plausíveis para os investimentos daquele fundo de pensão. Então, em que aplicam, em geral, os fundos de pensão? Mas também em que aplicam, em geral, as previdências complementares abertas, que são as dos bancos e das corretoras? Basicamente, porque não vamos discutir todas as formas de renda fixa, renda variável, aplicações, etc., etc. Basicamente, em dois negócios que são os mais importantes. Comprar títulos da dívida pública. Comprar títulos da dívida pública, comprar títulos do Estado brasileiro e levar para si uma parte significativa do fundo público do Estado brasileiro sob a forma de juros, de remuneração desses papéis. Títulos são papéis que dizem qual é a taxa de lucro que esse papel valerá e em quanto tempo esse papel alcançará taxas de lucro, taxas de juros importantes para que o seu detentor, o detentor do papel, possa dizer, fiz um bom negócio. A cada vez que um fundo de pensão e investidores particulares, banqueiros, grandes milionários, grandes proprietários de capital, de todas as formas de capital, compram títulos públicos, nós temos que fazer contrarreforma na nossa Previdência para sobrar mais dinheiro, é uma das formas de superávit, para sobrar mais dinheiro na conta de seguridade para remunerar os detentores desses títulos. Que, às vezes, ironia das ironias, é o mesmo fundo a que o trabalhador ou a trabalhadora está associado como funcionário público ou funcionária pública. ou da Previ, trabalhadora do Banco do Brasil, e o fundo de pensão, compra ações do Banco do Brasil. E diz, mais reestruturação produtiva, mais PDV, mais aumento de trabalho. Não é? Não é?